Bom gente, e o vídeo de hoje é nosso primeiro especial de Natal Eu fiz uma votação lá no Instagram pra decidir o que ensinar pra vocês E o escolhido foi a bandeja de frios Esse é um prato que a gente costuma servir lá na minha família Salve, salve, rapaziada, de anime, se pega a foto do bagulho, manda ele que ir pra troca Real Madrid, The Champ, Big Black, Leal e Major RD Produção Kibsetson, canal do Rocker Dungeon Segue o bailão Love Mulheres Latina, crime rola Catarina, sexta-feira duas primas Piraquê de goiabinha, tá de pente goiabada, preto molha bananada Porco vira feijoada, rock danji na tua casa Troca buceta igual Tazo, pra te comer até caso Fuma 60 quadrados, eu sábio feito tagarela Tem rodadinha amarela, tropa danão amarela Morre mais não cagueto Entendeu? Morre mais não cagueto Dizendo isrta que me compreenda Me diga pap e me queira bem Mas me lembre, chama teu ombre Descontrolado, é vulgo o trem E que nós têm, querem ter também Mas não conseguem, tô acomodados Na ilusão que é tudo um moranga Então vai pensando Que a vida é fácil, a mente é criminosa e o ódio no sangue Mora tá embaixo, mas vem o levante Cintura ignorante Tá onde eu tô, meu adversário é grande Todos na grade esperando o round Já não importa teu lugar no grid Desce pra rua, abandona o playground O jogo é no hard, nós era no easy No truth, no preview Se tiver na mira é apenas um clique Se quiser um glitch é só liga pro Kib Playboy, não mente, tu nunca viu crime Nada mais, nada menos do que um tilt Nada menos do que um tilt Playboy, não mente, tu nunca viu crime Nada menos do que um tilt Tô na jogada com pouca idade Fazendo arte com maestria Vim da onde o vento faz curva Eu pedi ajuda e ninguém me ouvia Não te devo, não te obedeço Eu não sigo a regra da burguesia Eu não tenho freio Não pede carona Isso é uma corrida Eu sou funcionário Eu pago salário Nego Eu sou minha própria firma Meus investimentos, eles são sagrados Mantém segredo Se não complica Tô no carro com uma pretinha hermosa Geniosa como Frida Rock Dungeon chamou o homem Formou o bonde Virou guerrilha Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Sim. Vai me ver se perguntando por que que eu tô em evidência. Fiquei adulto com 16 anos, homem da casa, o último a dormir. Tanta vontade de vencer na vida que tô me comparando com o Rock Lee. Caralho, sai no ar, rapaziada. Pega a visão, mó somzão. Esse vai pra playlist com certeza. E agora? Cê é louco, que som bom do caralho. Mano do céu. Vesteia já começa acabando com o som. Mano, que flow é aquele, que métrica. Meu garoto, muito bom. Cê é louco, esse moleque é muito embaçado. Massimo respeito, puta que pariu. Big Black deitou também. Flowzão, punchline pra caralho. Cê é louco, marulou, leal, pegou. Mano, a moral, o bom desse bagulho, do Rocker Dungeon, de cada um tem um flow que é muito cabuloso. E bota o drill na mão dos caras, os caras dentro do drill, fi. Cê é louco, o drill muito bom, mas parece pouco. Os caras destrói, tá maluco. Major, mesma brincadeira. Pegou o drill, muita punchline, muita métrica. Muita punchline. Nossa. O Big Black, o Deixão e o Major mandaram muita punch. O leal também acertou muita punch. Mas o leal tava com a métrica mais quebrando, tá ligado? Tinha uma mulher que veio isso. Linha punch, linha punch. O Deixão então, nossa. Era a métrica na linha. Botava a métrica foda na linha. Na mesma linha botava duas punch de ruim. Te falo. Que moleque embaçado. Muito bom, Massimo respeito. Puta merda, Massimozão. O instrumental é pesado e o clipe é parecido com os outros, tá ligado? Não tem take deles cantando. Mas os principais fizeram o som até depois, tá ligado? Foram pra lá, gravaram vários takes. Vários takes de vários dias. E agora tão só juntando no clipe, tá ligado? Porque como eles não cantam, é só os takes. Dá pra fazer o som depois. Acho que a ideia foi mais ou menos essa. Porque tem umas punch do Major aí que parece muito atual. Sabe? Escutar treta com Kiana. Parece ser um bagulho muito atual. Eu vou usar umas punch aí do Major. Eles gravaram o bagulho já tem um tempo. Então, como eu tô falando, é como é ter que ser encantada pra encaixar as letras depois. É bagulho de verdade. Mózonzão. Puta merda. Passa o meu respeito. Marularam nessa aí. Cê é louco. Rapaziada, vejam o som. Vejo que vocês é chato. Tamo junto e misturado. Fenderzo nas crianças. Comendo o bagulho, topa. Não agravar aquele react. E a norma é tropa. Tem!